Bem-vindo ao canal Padawan Play. Quem fala com vocês é o Padawan. Galera, vamos para as notícias. Galera, revelado aqui os jogos de setembro no Xbox Live Gold. Exatamente. Vou trazer aqui para vocês todos os jogos que foram revelados agora para o mês de setembro. Você já vai poder baixar alguns a partir do dia 1º de setembro. Outros a partir do dia 16 de setembro. Aí você já pode baixar. Mas depende. Por exemplo, vamos lá. Vamos começar aqui. Os jogos de setembro. Xbox One. The Division. The Division 1. A partir do dia 1º de setembro você já vai poder baixar. Ainda para o Xbox One. O segundo game é The Book of Written Takes Tales 2. Aí você só vai poder baixar a partir do dia 16 de setembro. Mas vai ficar disponível até dia 15 de outubro. Para o Xbox 360 você vai poder baixar The Blob 2. Não conheço. Mas aí você vai ficar disponível 15 dias. Do dia 1º de setembro ao dia 15 de setembro. E para o Xbox você vai poder baixar Warmed and Dangerous. Vai ficar disponível só 15 dias também. Do dia 16 de setembro ao dia 30 de setembro. Então quem tem Xbox Game Pass Ultimate já pode incluir o serviço do Live Gold. E já pode se beneficiar desses jogos. Cara, eu acho que o pessoal critica um pouco essa iniciativa de dar esses jogos para quem ensina esse produto. Cara, mas... É uma forma de você jogar um jogo sem você ter que comprar ele, gastar uma fortuna. E você descobre se ele é bom ou não. Se ele não for bom, cara, você não baixa mais. Dane-se, pegou, testou e já não gostei. Como já aconteceu comigo com alguns jogos. Eu acho que vale a pena o serviço. Apesar é um pouco caro, né? Ele custa 300 e... Quase 400 reais anual, né? É um pouco caro, mas... Tá bom, tudo bem. Eu acho que vale a pena. É o preço de um jogo. Triple A, vamos dizer assim. Eu acho que vale a pena pela quantidade de jogos que ele te dá. Se você gostou desse vídeo, dessas notícias aqui, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. Não esquece de me seguir nas redes sociais também. E compartilha com os amigos. Valeu, agradeço a sua audiência. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Eu fui! E até o próximo vídeo.